Quer saber o que acontece entre os dias 11 a 16 de setembro na novela Fuzuê da TV Globo? Então vem comigo que eu te conto tudo agora! No capítulo de segunda-feira, dia 11 de setembro, Pascoal pressiona Luna para saber o paradeiro de Cataouro. Miguel vasculha o antigo depósito da Fuzuê. Cecília afasta Luna de Pascoal. Heitor reafirma a merreca o que ele precisa falar para Barreto contra Nero. Nero vai com Luna levar a caixa metálica para Cataouro. Olivia finge passar mal e Miguel a ampara. Luna vê o casal e fica abalada. Caíto tenta convencer Regiane a usar uma pessoa para dublá-la no show. Bebel pensa em Nero. Heitor avisa a preciosa sobre as fake news contra Nero. Claudio encontra um sinal sonoro com seu detector no antigo depósito e fica intrigado. Cataouro abre a caixa metálica com a chave lua. Luna descobre mais pistas sobre o sumiço de sua mãe. No capítulo de terça-feira, dia 12 de setembro, Nero aparece e Cataouro fica nervoso. Olivia mente sobre seu estado para Miguel. Claudio encontra roupas que acredita ser da dama de ouro. Olivia tenta manipular Miguel. Luna é acolhida por seus amigos. Claudio localiza uma peça de tesouro, mas é atacado no depósito. Miguel encontra Jefinho na casa de Luna e fica enciumado. Otávio Augusto encontra Claudio dormindo no depósito. Caíto se encanta ao ouvir querida cantar. Barreto vai à casa de Nero. Preciosa se preocupa com a viagem de sua mãe. Bebel pede para conversar com Nicéia. Luna organiza os objetos de sua mãe e encontra uma carta para ela. Já no capítulo de quarta-feira, dia 13 de setembro, Luna se emociona com a carta de Maria Navalha. Bebel conversa com Nicéia sobre Luna. Preciosa fala para Heitor mandar Pascoal para Paraty. Soraya convence Miguel a procurar Luna. Claudio explica para Miguel e Francisco o que aconteceu com ele no depósito. Cecília conta sua história para Luna. Nicéia revela a Bebel que César não queria Pascoal perto dele. Preciosa consegue a ajuda de Olívia para saber informações sobre a chave de lua. Nero conta para os filhos sobre as acusações de Merreca. Caíto fala com Regiane sobre querida. Luna ajuda Jefinho com o show. Nero explica para Miguel a decepção que Luna sofreu. Pascoal se chega a Paraty. Miguel encontra Luna e Jefinho vê. No capítulo de quinta-feira, dia 14 de setembro, Jefinho tem embate com Miguel e Luna briga com os dois. Francisco tenta convencer Alicia a se aliar a ele. Claudio conta para Nero a sua descoberta e se surpreende ao saber da desistência de Luna. Bebel confronta Pascoal. Pascoal sonda um empregado de Bebel. Cecília pede emprego para Heitor. Domingos e Glaucia discutem pela presidência da associação de moradores. Lampião consola Luna. Miguel se reúne com a família para resolver o problema da Fuzuê. Preciosa grave uma conversa entre Olívia e Rui. Luna vai à delegacia defender Nero. Pascoal se surpreende com a presença de Cecília. Miguel avisa a família que voltará para Portugal. Merreca comenta sobre a carta de Maria Navalha e surpreende Luna. No capítulo de sexta-feira, dia 15 de setembro, Barreto ajuda Luna. Rui se alia à Preciosa. Pascoal tenta conhecer Cecília melhor. Nero comenta com os funcionários sobre o roubo no depósito. Miguel pensa em Luna. Luna decide procurar catar ouro. Soraya vai à delegacia visitar Merreca. Preciosa conta para Heitor sobre a aliança com Rui. Olívia procura Miguel. Bebel avisa a Preciosa que se afastará da Conde de Montebello. Glaucia faz uma revelação sobre a mãe de Luna. Merreca conta para Soraya como sabia da carta que Maria Navalha escreveu para a filha. E como ela quase morreu em Paraty. Cecília encontra Pascoal e tenta conter a sua raiva. Preciosa tem uma ideia para comprovar as denúncias contra Nero. Merreca decide falar para Barreto sobre Heitor. Luna confronta Regiane. E para fechar a semana, no capítulo de sábado, dia 16 de setembro, Luna questiona Regiane sobre o acidente de sua mãe em Paraty. Barreto diz a Merreca que precisa de uma prova para acreditar em suas declarações. Preciosa conta seu plano para Heitor. Pascoal se insinua para Cecília. Olivia se declara para Miguel. Regiane revela a Luna o que aconteceu com Maria Navalha em Paraty. Claudio questiona a Alice sobre o antigo dono da Fuzuê. Nero lamenta para Conceição sobre a situação entre Luna e Miguel. Domingos ouve Jefinho cantando sua música e se emociona. Olivia tenta seduzir Miguel. Cláudia confronta Domingos. Cecília se aconselha com Luna sobre Preciosa. Olivia sofre um acidente. Nero se irrita com as fake news que vê sobre ele na internet. Heitor manda Fiel plantar uma maleta com dinheiro na Fuzuê. Barreto chega a casa de Heitor. Policiais chegam na Fuzuê. Bebel procura Luna. Você está acompanhando a novela Fuzuê? Então se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar as notificações porque assim você recebe todos os avisos dos próximos resumos da sua novela das sete. E aproveita e deixa aqui nos comentários de onde você é e o que você está achando da novela. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.